Não É pra bater no paredão A filha na mavera Oi, 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 oi Era a menina debochada Funda pro combate Menina debochada O seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate, bate, bate Minha mão bate, bate Bate com vontade Bate, bate Minha mão bate, bate Você comece a dela com as coisas absurda Pra você comece a dela Aqui ó, balança Pra trás, pra frente, pra trás Pra frente, pra trás, pra frente Balança o peito, balança o peito E seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate, bate, bate Minha mão bate, bate Minha mão bate, bate Bate, bate Minha mão bate, bate Bate, bate Minha mão bate Seu bloco vai safadão Belém A menina debochada Tá pronta pro combate Menina debochada E seu cabelo não bate na bunda Minha mão bate, bate Bate, bate Minha mão bate, bate Minha mão bate, bate Se o cabelo não bate na bunda Olha que bate, bate Tem a mão bate, bate Tem a mão bate, bate, bate Tem a mão bate, bate, bate Bate com a mão tá Tá na hora de hidratar Seguinte Elas amiguinhas tão com um copinho na mão Elas amiguinhas tão com um copinho na mão Obedecendo a voz do paredão Obedecendo a voz do paredão Elas amiguinhas tão com um copinho na mão Obedecendo a voz do paredão Obedecendo a voz do safadão Atenção, atenção No três, dois, três Chão, chão, chão Embaixo, embaixo Chão, chão Chão, chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão O clima esquentou Agora eu quero ver O circo pega fogo Quando a nova ia descer Descer, 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 descer 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 E elas amiguinhas tão com um copinho na mão Elas amiguinhas tão com um copinho na mão Obedecendo a voz do paredão Amiguinhas tão com o copinho na mão Elas amiguinhas tão com o copinho na mão E esse lado aqui? Como é que tem esse lado aqui? Camarote! No três! Um, dois, três Chão, chão, imbaíso Chão, chão, safado amador Chão, chão Chão, 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 chão Chão, chão O clima esquentou Agora eu quero ver Cinco pega fogo Quando a novinha descer O clima esquentou Agora eu quero ver Quando a novinha descer Descer, descer Olha, descer Descer, descer Vem, desce aí que eu quero ver Descer, descer Descer Miguel das Praia Alô, meu amigo Davi Na transmissão aí, Davi Capricho, meu filho, é contigo Você tá achando que eu sou chiclete Mastiga agora e depois esquece Belém Esqueroteiro do Pará Mas o jogo virou Delícia Que quem mandou escolher Rapaz, o safadão Logo vai, safadão Eu tô chegando pra parar Levanta a mão Ou se prepara que hoje Vai! Ou se vai, meu Deus Vai chorar, vai chorar Belém, se prepara que hoje Eu vou morrer Eu vou botar pra gerar Rapinha na batera Vai! Gordinho! E você tá achando que eu sou chiclete Mastiga agora e depois esquece Decreto Beijo Olha que o jogo virou Tô revertendo essa situação Ei! Eu vou parar, se prepara que hoje E a noite eu vou rolar, você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você prepara que hoje a noite eu vou rolar Você vai beber, você vai beber Bele, se prepara que hoje eu vou rolar Neto e Mini, é o casal WS, viu? Nós tamo junto Quem tem orgulho de ser do Pará, faz barulho E pra quê, pra quê, pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela no mês Que eu fui abrir o áudio dela no mês Canta, Belém! E quem larga não passa a noite acordada na cama pelada Tá buido que é varada Me esperando pra esfregar a raba E quem larga não passa Tô na cama Tá buido que é varada Me esperando Vai, 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 vai Tapa, tapa, tapa Joga no passinho, vai, vai Tapa, varada na raba Machuca, 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 machuca Cheguei! Tapa, 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 barada na raba Pra chuva, vai! Ô pra quê, pra quê, pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela no mês Que eu fui abrir o áudio dela no mês Proche, puto, vagabundo, não vale nada Que eu fui abrir o áudio dela no mês Te ligando e só chamando a recusada Você na rua Você na rua e eu encarada Você na rua e eu encarada Me esperando Vai, 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 vai Tapa, 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 barada Quebra mãe, quebra mãe Quebra mãe, quebra mãe, vai Joga a quebradeira Chama Vamos mais uma, vamos mais uma, é! Se ferrou Se ferrou Você se apaixonou Vem pra quem era só esqueminha Seis, um lance de fim de semana Porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Me faz parte das suas amigas, ela só quer me amar no sigilo Olha tá droga na noite de barra pra dormir comigo Galera na frente do trio aí, se ferrou Alô, que marote Eu quero ouvir você Diz que eu sou seu passatempo Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Lá diz que eu sou seu passatempo, o passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca E vou passar a vida toda Eu não me discorso, eu não me discorso Coisa linda tá nosso foco Mais um ano, mais uma edição Pra quem era só esqueminha Um lance de fim de semana Porque, porque, porque na minha cama tu tá falando que me ama, me ama, me ama Me esconde das suas amigas, ela só quer me amar no sigilo O que eu sou seu passatempo é porra pra dormir comigo Comigo, 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 se ferrou Só vocês, só vocês, só vocês Diz que eu sou seu passadento Tem que respeitar Belém, tem que respeitar Pará Foi só pra esquentar E oi bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Bateu saudade de... Bateu saudade de... E com a gente Eu te ligo, Rafaelzinho Impossível esquecer O que, o que? O que você sabe fazer? Eu tô querendo... Eu tô querendo... Tu vai sentar lá no meu copo devagar Toda cena subindo depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Joga pra cima, vai! Eu tô querendo... Toda cena subindo depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Tenta a mão em cima e vai! Galopa... 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 E disse oi, bebê E de sombra, senta que eu vou aí te ver Com a gente é sempre assim Eu te ligo e tu liga pra mim Impossível esquecer O que você sabe? Eu tô querendo rejeitar A tua sentada no meu corpo devagar Vou tacendo e subir Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta A tua sentada no meu corpo devagar Vou tacendo e subindo depois do galop Eu sei que tu gosta Joga a mão pra cima, galopa! 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 Eu disse que eu, eu tentei te esquecer Falei com sucesso, eu até te quero longe Mas me conto que é perto do seu beijo, do seu fogo Não tem um toque que me deixa louco Rotei, rotei, rotei E olha onde eu tô Onde é que eu tô em Belém? Sabe Eu sou um beijo, eu sou um beijo 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 Vai Belém Ela que sabe por que é que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu disse eu, eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas me conto que é perto do seu beijo Eu sou um beijo, eu sou um beijo Não tem um toque que me deixa louco Rotei, 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 rotei E olha onde eu tô de novo Sabe Sabe Por que é que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném Senta 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 Aí Eu disse Sabe Por que é que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta Quem gostou dá um gritinho O show vai começar agora Eita solteiro, aê Joga a mãozinha Joga Joga a mãozinha Vai, vai, vai Eu quero ver o show tremer Eu quero ver o show tremer Amarote balançar Como é que é? Eu começo Que o que? Só pra tentar Parabéns, meu amor Eu fiz de tudo Prepara, prepara Só que deu errado Deixa eu te contar Eu não sei nem minha Meus amigos Tem a palavra Eu tomando sopa, tigreiro Bebendo cachaça Pois é, Belém É o bloco, vai, safadão Quem tá feliz aí Joga a mão, joga a mão Um, dois, três, vai Joga a mãozinha Vai, 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 vai Vai, 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 vai Alô, Belém, eu voltei Eu tava ficando louco Bora, bebê Que eu tô solteiro De novo, meus amigos Voltei E meus amigos Voltei Eu tava ficando louco Bora, bebê Joga a mãozinha Joga a mãozinha Vai, safadão Vai, safadão Eu comecei A namorar Só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra rodar, Belém Só que deu errado Eu não sei nem minha Eu tomando sorvete Os caroteiros não pararam Pois é, meu amigo Não desce por não Se tem cachaceira não para Levanta a mão Tira o pé, tira o pé Vai, ô, meus amigos Voltei E eu tava ficando louco Bora, bebê Açaí no grau Tava ficando louco Bora, bebê Eu sou meu Sou meu Meu nome de Açaí no grau Quem gostou põe a lojinha pra cima Faz barulho Vai tocar de novo, minha banda Vai tocar de novo Que nós não para hoje não Nós só para de manhã agora Só de manhã Vai! E a meu coração se arrapaz Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria por te soltar Bota a luzão que eu tô Toda tua que gata no teu rebalado Que a luzinha te amada E dê um chá de cama Como é que eu quero Brota na minha casa Eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa Eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo Toma rebolado Toma, toma, vá pro papo Se liga dentro Toma, toma, vá pro papo Toma risco, lágrima Toma, toma, toma Dentro do meu quarto Galera, tô saindo grau Eu disse, ah, meu coração se apagou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria Volta, volta Volta a luzão Alexandre 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 safado Deu chá de cama Brota na minha casa Eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa Eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro papo Toma rebolado Toma, toma, vá pro papo Toma, toma, vá pro papo Toma, escolade Toma, toma, toma Dentro do meu quarto Pra todas as mulheres solteiras Que estão no bloco Vai safado E vai, vai achando Que não vai doer Que vai ser molezinha a esquecer Se prepara Se prepara Quando a palavra Quando o teu pai passa Toda essa grande saudade Implorar por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim O quê? Tu pode me evitar Pode me bloquear Pode até beijar Vai querendo A revoada no cotidão Fazendo o dom do dom Tom, tom Tom, tom Tom, tom Agora tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir Me deletar no coração Pode até deixar a galera Te marcar par Que nem daquela Nossa, vamos a capa Fazendo o dom, dom, dom Vai fazendo o dom, dom, dom Fazendo o dom, dom, dom E vai fazendo o dom, dom, dom É dizer vai Vai achando que não vai doer Que vai ser molezinha a esquecer Se prepara que tô Eu disse quando a balada acabar Quando o teu boy Vai dar essa grande saudade Implorar por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim E o Jay Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir Me deletar no coração Tu pode até beijar Mas depois vai lutar E vai flip Vai flip Fazendo o dom, 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 dom Fazendo o dom, dom, dom Caralho, tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir Me deletar no coração Pode até beijar Mas depois vai lutar Roma FM no bloco Vai achar Oficial Roma FM Um beijo Vai fazendo o dom, dom Vai fazendo o dom 9,5 Roma FM Peraí, 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 peraí Peraí, 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 peraí Cês tão prontos aí? Vai, na guitarra de novo Vai Novinha vai no chão Vinha vai no chão Vinha vai no chão Vinha vai no chão Vinha, não, não Parou, parou, parou Não, não, não Pode ser melhor Cês não tão dançando Não se preocupem Que o trio não vai se mexer Não se preocupa De novo, na guitarra Ó, pessoal aqui, ó Vai Vai, camarote Novinha vai no chão Isso Novinha vai no chão Eita, novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Gostei Esse lado aqui tá bom Eu vou olhar aqui o outro lado pra ver como é que tá Esse lado aqui Esse lado aqui Esse lado aqui Esse lado aqui Camarote aqui Quem é que vai dançar Novinha vai no chão Levanta a mão Então diga assim, ó Faça aí, faça aí Com licença que eu vou dançar Pode pedir Faça aí que eu vou lançar Diga Pode dizer pra quem tá do seu lado Toca na guitarra aí, vai Tem que dançar, viu? Embaixo Novinha vai no chão Filma o povo Filma o povo Filma o povo Isso, Belém Eita, novinha vai no chão Novinha vai Eita Chão, chão Ei Eu vou cantar só mais uma vez Os homens Vai no ouvido da sua mulher E vai dançando assim, ó Você vai junto com ela e vai dizendo Vai, meu bem Vai que hoje tem Vai Entendeu? Vai Novinha vai no chão Filma o povo Filma o povo Filma o povo Chão, chão, chão Tá novinha Chão, chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Chão, 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 chão Dois passinhos pra esquerda Dois passinhos pra direita, ok? Vocês vão pro seu lado direito, ok? Se eu quero pôr Um Dois Escuta o Dijamã Mas eu tô novo e tô solteiro na balada Tô nem aí pra nada Eu quero é curtir Eu quero é beijar No chão, no sapadão Vê a galera dançar Novinha vai Novinha vai A novinha vai Chão, 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 chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Novinha vai no chão Eu disse as novinhas tão subindo e descendo Novinha vai no chão, 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 chão Tá novinha no chão, tá novinha no chão, novinha no chão, novinha no chão, 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 chão Se eu quero poesia eu rasgo a chão, tem crac, os caras que eu sou fã Mas eu tô novo e tô solteiro na balada, tô nem aí pra dar a cara No bebe já, no chão do safadão Vem a galera do saco Novinha vai no chão, novinha vai no chão Novinha vai no chão, chão, chão Safadão mandou No chão, no chão Novinha vai no chão, chão, chão No chão, no chão, no chão Quem gostou não grita